DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein É o foguinho pra entrar na mente delas Ela me viu na favela com a peça na cintura Viajou na minha e disse quero ser tua Vem rebolando gostoso na peça do pipainho Os pibas ficam doidos, que com nós é seu carinho Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Sento com a buceta, sento, sento com a buceta Sento com a buceta, sento, sento com a checa DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Ela me viu na favela com a peça na cintura Viajou na minha e disse quero ser tua Vem rebolando gostoso na peça do pipainho Os pibas ficam doidos, que com nós é seu carinho Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Só vou rebolar gostoso por menos que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento com a checa Sento com a buceta, sento com a buceta, sento com a checa DJ Freitas, que magrinho, gostosinho, hein Tá de pressa